2 de abril de 2008, uma data importante para Divinópolis. Dia em que tiveram início as aulas na Universidade Federal São João Del Rey Campos Dona Lindu. O município ganhava mais um elemento que complementaria o setor da educação. A UFSJ veio como estímulo renovador. Acho que só pode esperar crescimento, né? Você vai crescer e não tem limite isso. Porque a bem da verdade só se tornou real em função dos beneméritos. Como tudo em Divinópolis foi feito pelos beneméritos, das pessoas que amam essa cidade, mais do que justo homenagear os beneméritos. A Universidade oferece quatro cursos na área da saúde, enfermagem, farmácia, medicina e bioquímica. A unidade começou com 200 alunos. Hoje, 1.100 estudantes buscam a graduação, um crescimento notável. É a Universidade Federal, marcando presença firme em Divinópolis. E nós muito felizes de poder participar desse processo e de cumprir a nossa obrigação. O diferencial nosso, da UFSJ, é um grande investimento em pesquisa, pós-graduação, atividades de extensão e, é claro, ensino de qualidade com professores bastante qualificados e titulados. Por ser uma universidade bem estruturada no quesito pesquisa, o curso de bioquímica vem atender a uma carência de mão de obra desses profissionais no país. Como são áreas estratégicas, a formação de pesquisadores vai ajudar em muitas indústrias a agregarem mais valor aos seus produtos. E o Brasil é muito carente na formação de pesquisadores. Medicina é um dos mais procurados. A grande preocupação da coordenadoria é formar profissionais verdadeiramente capacitados para atuarem na urgência e emergência. Os alunos, desde o primeiro período até o décimo segundo período, que é quando eles formam, eles estão inseridos na prática na comunidade. Um outro diferencial é que eles são muito bem formados em urgência e emergência. Com o crescimento da indústria farmacêutica, a demanda de pessoas capacitadas aumenta. Além disso, o curso de farmácia abrange outras áreas. Nós temos, por exemplo, a área da indústria farmacêutica, a manipulação de medicamentos, a produção também de cosméticos, passando para a área das análises clínicas. Os alunos podem trabalhar tanto no gerenciamento quanto nas análises de amostras biológicas. Mas claro que todos os cursos exigem muito do aluno, principalmente na parte prática. No curso de enfermagem não é diferente. A gente trabalha com um projeto pedagógico integrado, prevendo a inserção desse aluno o mais precocemente possível, já no primeiro período no mercado. A enfermagem sempre foi uma profissão que desde pequeno eu almejei fazer. E durante o curso eu descobri mesmo que a enfermagem era a minha praia, era a minha área. Poucas instituições de ensino têm em sua grade curricular o curso de Libras, Língua Brasileira de Sinais. Este é mais um diferencial da UFSJ, que forma profissionais capacitados para atender e se comunicar com surdos. Percebemos aqui na universidade, nós percebemos que aqui na UFSJ, aqui no campus do CCO, Dona Lindu, nós temos a maioria dos cursos, aliás, todos os cursos são na área da saúde. Então, assim, é de extremo importância um bom atendimento para o surdo fazer a língua de sinais e comunicar-se através da língua de sinais. Quem é surdo aprova a iniciativa da universidade. Eu agradeço demais a Deus pelo carinho e a comunicação que essa universidade tem proporcionado a nós. É muito difícil, é bom quando a gente senta com um profissional da saúde que saiba a língua de sinais. Aqui em Divinópolis nós destacamos a universidade por causa de todas as áreas. É necessário como comunicar com o surdo, saber se comunicar. É muito difícil chamar intérprete, chamar acompanhante, chamar mãe. E às vezes você não quer falar aquilo que você gostaria de falar particular com o médico ou com a pessoa profissional da saúde, qualquer área da saúde, é importante que a pessoa saiba. As primeiras turmas se formarão neste ano. O mercado receberá profissionais capacitados para atender a área mais carente do país, a saúde. Com essa renovação, Divinópolis poderá avançar no setor e contribuir para que o atendimento aos pacientes sejam cada vez mais humanizados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto